A gente fez a lista dos piores participantes do Big Brother, mas seria uma injustiça se a gente não fizesse a lista dos melhores participantes do reality show. Vem com nós nessa que hoje você vai descobrir os 10 melhores participantes da história do Big Brother Brasil. Matheus, a gente fez aqui no canal a lista de piores participantes da história do BBB, uma lista triste, lamentável. Mas pra provar que a gente não fala só mal dos outros, a gente vai falar bem também, a gente vai falar os melhores participantes. Exato. Porém, antes da gente partir pra lista, eu já queria dizer pra você que gosta desse tipo de conteúdo, inscrevesse aí no nosso canal, deixa seu like, comente, mande para seus amigos esse vídeo também, porque assim o nosso canal cresce muito. E vamos começar a lista de piores BBBs... piores não. E vamos começar a lista de melhores BBBs da história com o décimo lugar que é quem? Jean Massume, participante do Big Brother 3. Jean Massume, para muitos, é considerado um dos melhores vilões da história do Big Brother. Um dos primeiros grandes vilões, assim, do BBB. Talvez o primeiro grande vilão. Ele era muito vilão porque ele ficava meio parado, assim, sentado, né, o tempo inteiro meio... Analisando. Maquinando as ideias, assim, né? Matutando, né? Matutando as ideias. E Jean, ele criou um conceito muito bom que é a máfia dos cuecas. Completamente, que consistia no quê? Eliminar todas as mulheres da casa, basicamente, para que os homens ganhassem. Ele não contava que a Sabrina Sata ia namorar com o Domini, né, provavelmente. Jean, ele fez muitos inimigos aí da casa, mas em compensação fez amizade com o Domini, que veio a ganhar o Big Brother número 3, né? Mas quem está em nono lugar aí, Matheus? Nono lugar é Diego Alemão. Diego Alemão, o grande vencedor, né, do BBB... Sete. Porra, o Diego Alemão protagonizou o Triângulo Amoroso mais querido da história da televisão. Provavelmente, com toda certeza. Um Triângulo Amoroso com Fanny Pacheco e Iris Stefanelli. Alemão, com todo o seu charme ali, né, de Johnny Bravo, né? Na época, ali, conquistando o coração da mulherada. Ele era daquele... Ele era bem Johnny Bravo, né? Assim, óculos escuros, meio... Fortão, loirão, né? Fortão, loirão. Só que ele não era tão bobo que nem o Johnny Bravo, né? Ele era tipo, ô, não sei o quê e tal. E aí ele proporcionou esse grande momento, né? Que foi... Muitos mosquitos aqui. Muitos mosquitos também aí no vídeo. Mas esses mosquitos, por exemplo, eles não picam a gente. Montou um Triângulo Amoroso e proporcionou, simplesmente, um dos momentos mais sublimes da história do Big Brother, que foi a discussão dele com um participante envolvendo uma cueca. Um episódio envolvendo uma cueca, que não gostou que mexeu na cueca, que tirou a cueca. Tem um vídeo que é muito bom no Big Brother. Tirou a cueca. Que aí... Tem um vídeo muito bom, assim, que o alemão, ele tá nessa discussão, ele tá discutindo com o cara, e aí ele tá usando um boné do Simple Plan. Ele tá usando um boné do Simple Plan. E aí tá todo mundo apontando o dedo na cara do outro, por causa de cueca. Por causa de cueca. Aí chega uma hora que o alemão, claramente, ele percebe que ele perdeu a discussão, e ele começa a se esconder atrás da íris, assim, porque o cara ia arrebentar ele na porrada. No mínimo, assim, no mínimo. O Silvio vai pôr um trecho do vídeo aí pra vocês virem. O cara se faz de vítima toda hora, acha que é isso, acha que é aquilo. Pula pelado. Anda de sunga branca! Anda de sunga branca! Anda de sunga branca! Anda de sunga branca molhada! Mas, Matheus, quem está em oitavo lugar da nossa lista? A Solange do Big Brother 4. Você lembra dela, Silvio? Lembro, lembro da Solange. O que ela fez de tão bom no Big Brother foi simplesmente... E are no o... E are their children... Assim, esse é um momento que a gente colocou ela aqui como as melhores, porque, assim, é um momento muito clássico da história do Big Brother. E are the children... Aí o teu som tá preso. Você não tá soltando aí da voz. E ela cantando dentro de uma jaula, assim, é meio triste esse momento. E ela cantando uma música de esperança. E entrou pros análises da história do Big Brother. Era um momento único da história do reality. Só por isso ela garantiu o oitavo lugar dos melhores participantes do BBB. Só por isso, porque, assim, cara, você tem que ter muito carisma pra fazer um momento desse que ficou marcado pra sempre na história. Não é qualquer um que faz isso, você tá entendendo? Meu Deus. E sétimo lugar, tá um participante que o Ciro gosta muito do nome dele. É o Doutor G, do Big Brother 5. O grande Doutor G, velho. O Doutor G. Um dos vilões melhores colocados aqui na nossa lista também, né? O Doutor G, ele falou assim, eu entrei aqui na casa pra jogar. Entrei aqui na casa pra jogar. E ele fez isso de forma brilhante, onde ele criou a tropa de choque. Ele mesmo falava que o time dele era a tropa de choque. Cara, e assim, ele fez frente a dois participantes dos mais queridos da história do BBB, né? Jean, Willis e Grazi Massafera. E a Tati Pink também. E a Tati Pink também, né? E a Tati Pink, que era o trio, né? Que era da casa. E ele montou um time que, assim, que, ó, incluía P.A., Juliano, Alan, Tati, Aline e Carla. A Aline a gente citou no vídeo anterior, né? Que é uma das piores participantes da história do reality. Mas o Doutor G, ele entra no... Mesmo sendo... Fazendo a mesma coisa que a Aline até certo ponto. Mas, assim, o Doutor G, ele entra na lixa porque ele maquinava a casa. Ele só espalhava o mal dentro da casa. Ele só queria foder a vida de todo mundo ali. É o tipo de coisa que a gente quer ver na televisão, né? Exato. É o tipo de gente que, assim, cara, graças a Deus esse cara tá num reality show porque ele tá transformando a vida de todo mundo no inferno. E é isso que eu quero ver na televisão. Sim. Entendeu? Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É pedir muito. É isso que a gente precisa. E o cara foi lá e fez esse papel com enorme brilhantismo. Só não fez mais do que o nosso sexto lugar que é outro vilão também. Quem é o sexto lugar? Alberto Cowboy, do Big Brother número 7. Grande inimigo de Diego Alemão. Grande inimigo de Diego Alemão. Ele entrou na casa como um simples e humilde cowboy, né? Um homem simpático, um homem, né? Um cowboy, tô aqui de boa. Um homem sertanejo, né? Um homem sertanejo. Até que ele falou assim, acabou a palhaçada. Agora eu vou rodar esse jogo. E aí ele escolheu como alvo justamente o trio. Diego, Iris e Fanny. Foi lá e fez isso. Sabe o que ele fez, Ciro? Sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele não fez apenas uma. Ele fez duas vezes isso. Ele colocou o Alemão contra as namoradas dele no paredão. O Alemão eliminou as duas namoradas e foi Alberto Cowboy que colocou eles no paredão. Se fosse um mangá, se fosse um anime, Alberto Cowboy seria um enorme vilão. Tipo assim, você ganhou, mas você perdeu ao mesmo tempo. Hoje você ficou no jogo, mas você eliminou a mulher que você amava. E duas vezes ainda por cima. Tem noção disso? E posteriormente Alberto Cowboy foi eliminado com 85% dos votos porque o público não gostou das artimanhas dele no jogo. Mas o mínimo que se espera. E o nosso quinto lugar pertence ao Big Brother 7 também. Quem? Fanny Pacheco. Fanny Pacheco, uma mulher que realmente viveu o Big Brother. Não apenas uma vez, mas duas vezes ela viveu o Big Brother. No 7, como a gente já falou aqui, 20 mil vezes. Um triângulo amoroso com o Alemão e Iris ali. Mas a Fanny era muito mais carismática do que a Iris. Porque a Iris é aquela moça do interior, aquela moça humilde e simples. Fanny não. A Fanny é aquela carioca. Uhul Nova Iguaçu. Inventou um grande bordão que entra na história do reality. E a Fanny é carioca, daquele jeito, daquele tipo, foda-se, cara, não sei o quê, para diversão total. E aí depois ela voltou ao reality e aí ela proporcionou um outro episódio e falou que ela estava meio alterada dentro daquela edição porque a Globo não deixou ela tomar os remédios dela. É o mínimo que se espera da Rede Globo, né? Cortar os remédios dos participantes do BBB. E ser o quarto lugar? Quem é o quarto lugar? Kleber Bamba. Merece, né? Merece. Quase chegou no top 3, quase chegou lá. É o campeão. Primeiro campeão. Literalmente o campeão, né? Primeiro. Ganhou os 500 mil, que na época era 500 mil, né? Da Globo. Não chegava nem a um milhão. Não chegava a um milhão, nem a um milhão e meio, né? É 500 mil. Mas Kleber Bamba, ele se destacou muito, né? Por ter feito aquela boneca. A Maria Eugênia. A grande Maria Eugênia fez aquela boneca. Cara, e ele conversava com a boneca. Ele falava, cara, meu puto, daquele jeito do Bamba. Então, naquela época, o vendedor de cocos na praia, né? Um cara humilde, um cara... Naquela época, era o entretenimento que a gente precisava. Ele ainda não quebrava o coco com a mão, né? Naquela época, né? É que depois do BBB, ele ficou muito mais maluco ainda, né? Os vídeos dele no YouTube pro Toguro, assim, são nada mais do que geniais, né? Entretenimento. Ele foi mais genial ainda depois do BBB, né? Conseguiu ser... Conseguiu ultrapassar barreiras, né? Conseguiu. Eu acho que ele foi o primeiro grande personagem do BBB, né? Da história. Ele foi o primeiro personagem do Big Brother, né? O primeiro vencedor, né? Primeiro vencedor, primeiro campeão, primeiro homem a dar um tapa na cara ali, dar uma cara pra bater ali. Falar assim, pô, estou aqui num reality show, num conceito novo aqui, confinado numa casa, sofrendo com pessoas que eu não conheço. Então agora vamos para o terceiro lugar que pertence a uma mulher. Estou falando de quem, Silvio? Estamos falando de Ana Paula Renault, em terceiro lugar. Ana Paula Renault, uma mulher que proporcionou grandes momentos na história do reality. Olha ela! É o primeiro nome dos BBBs mais recentes que a gente cita aqui, né? Sim, comprovando o quão boa ela é, né? Exato, né? Olha o que ela conseguiu. O tanto que ela marcou, né? Dos últimos 10 anos é o primeiro nome que a gente cita aqui, né? Que a gente cita aqui depois do Big Brother 10, pelo menos, é o primeiro nome que a gente cita. Ana Paula Renault que transformou a vida de todo mundo naquela casa num inferno, graças a Deus, né? que é esse tipo de pessoa que a gente quer na casa, vai transformar no inferno de um jeito bom, assim. Jogando, zoando, desconcentrando todo mundo ali. Acabou dando um tapa, né? Um tapa. Que levou a expulsão dela, infelizmente. Infelizmente. Ia ganhar o Big Brother? Ia ganhar. Ia ganhar. Tava na cara que ia ganhar. Não, já tava ganho, sim, né? Já tava. Mas aí, infelizmente, rolou a expulsão, acabou não acontecendo, né? Infelizmente não rolou, mas a Ana Paula proporcionou, olha ela, proporcionou aquele choro na sala também do, na salinha escondida ali, né? Cara, cara, Ana Paula Renô, poderia fazer um vídeo só com ela. Ana, você precisa vir no nosso canal. A gente precisa que você veja no nosso canal. Estiver assistindo, um beijo pra você também, de qualquer forma. E agora, Ciro, o segundo. Segundo lugar, temos um ícone. Um ícone. Um ícone. Um homem, assim, que eu arrisco a dizer que é possivelmente a pessoa que melhor entendeu o que é um reality show no Brasil. Estamos falando de Eliezer Ambrósio. Eliezer, ele é uma entidade do Big Brother. Você tá entendendo assim? Tipo, cara, ele é um participante que ele é a essência de um reality. Porque assim, ele é um cara que você sabe que ele não vai ganhar. Você olha, mas esse cara não tem a mínima chance de ganhar. Infelizmente. Infelizmente. Porque o público não entende o reality show também. Mas ele entende o que é entretenimento. E esse é um passo muito importante no reality show, Ciro. O pior é que assim, ele segue nos entretendo até hoje, né? Cara, ele participou do Power Cup em 2019. É impressionante isso. É impressionante. O tanto de coisa que ele gerou no programa foi muito impressionante. É inacreditável. Ele afronta todo mundo. Ele quer enfrentar um determinado participante e ele fica naquilo. E daquele jeito totalmente psicopata dele. É tudo que a gente espera. Cara, de um entretenimento. E fora que ele proporcionou um dos melhores momentos da história do reality que foi ele levantando peso e o peso caindo no pescoço dele. Travou! Ajuda, ajuda ele! Alf! 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 Alf, corre! Travou! Esse vídeo eu fico emocionado só de lembrar desse vídeo. Você tá chorando já. Cara, eu tô emocionado aqui porque sério, o Eliezer, ele é a essência do... E ele ainda formou um casal, né? Com a camiezer. Casal camiezer, velho. E aí, ainda por cima, depois ele foi lá e comeu pizza com luva, assim, sabe? O Eliezer, cara. Eu não sei por que ele não tá em primeiro lugar, assim. Depois de tanto falar dele, eu me questiono por que a gente não botou ele em primeiro. Porque a gente botou um outro grande nome em primeiro. Ciro, em primeiro lugar, em primeiro lugar, ele pertence a uma pessoa muito, cara, maior que o Eliezer. Estamos falando de Marcelo Dourado, velho. A gente sabe que essa decisão é polêmica porque a gente sempre fala bem de Marcelo Dourado aqui no canal e aí sempre tem a galera que comenta lá, não, mas ele é homofóbico, ele não sei o que lá, não sei o que lá. Rapaziada, o negócio é o seguinte, Marcelo Dourado votou no Haddad enquanto o Di César votou no Bolsonaro. Importante. O Marcelo Dourado, cara, na campanha aí do Bolsonaro, a última, deu um show nas redes sociais falando que, falando da ditadura, do perigo que era Bolsonaro, falando, enfim, deu uma lição, verdadeira lição. Mas isso já vinha da índole desse homem, desde o BBB10. Dentro da participação anterior dele, na verdade, né? É verdade. Ele participou duas vezes do Big Brother. É verdade, realmente, o BBB10, no qual ele salgrou esse campeão, foi a segunda participação, né? O que dizer de Marcelo Dourado, sim? Protagonizou o momento mais lendário da história do BBB, que é o... Obial. Alguém quer se manifestar? Eu quero. Dourado? Eu quero trocar a minha indicação porque eu tenho o poder absoluto. Cara, o poder supremo, assim, eu acho que a pessoa que não se emocionou vendo aquilo na televisão. Bial, eu gostaria de colocar o Eliezer. Cara, é sério, assim, na hora que... Aí ele levanta o dedo e ele fala, aí você só vê a cara do de César no fundo, assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Cara, eu gosto muito do... daquele momento que o Dourado, ele entrega a alma dele numa prova e ele perde a prova. E aí ele começa a socar o chão, assim, cara, se ele pudesse, ele abriu um buraco na terra. Dourado, para, não faz isso. Eu acho que, realmente, ele está em primeiro nessa lista não é à toa. Não é à toa. Tipo, o Eliezer, legal, ele é a cara do reality show no Brasil, mas eu acho que o Marcelo Dourado, ele teve uma entrega que até hoje ninguém teve. Isso é verdade. Acho que a entrega dele faz ele o campeão, faz ele o primeiro lugar dessa lista. Ele entrou naquele jogo, assim, se ele não ganhasse, certeza que ele ia se matar. Porque esse era o objetivo dele, assim, cara, eu vou ganhar esse jogo de qualquer forma. Com o espírito de lutador dele, o espírito das artes marciais ali, ele falou, porra, é isso ou nada. É tudo ou nada. E, meus amigos, é por isso que o Marcelo Dourado é o maior participante da história do Big Brother. Círio, você, a gente estava comentando aqui na hora que a gente montou a lista, você falou, eu falei, pô, não tem nenhum participante um pouco mais atual, mas eu falei assim, você falou, eu quero fazer uma menção honrosa aqui. Nós poderíamos fazer umas menções honrosas a alguns participantes que deram algum brilho para os BBBs mais recentes, né? Sim. Como, por exemplo, o Lucas, o grande noivo de Taubaté, né? Sim. Você colocou ele na lista de piores, mas eu colocaria na de melhores. Ok. A Jéssica, a própria Jéssica, que fez o casal com o Lucas, o grávidos de Taubaté, não, o noivo de Taubaté, sim. Ela também a brilhantou aquela edição do BBB, né? Eu acho que teve muita coisa legal ali. Eu citaria a Vivian Amorim do BBB 17, que deu alguma paz naquele BBB horroroso de Marcos Hart e Amy Naraújo. Eu gostaria de citar também Clara Aguilar aqui também do Big Brother, que proporcionou um romance ali com uma mulher, mostrou os peitos, fez a casa rodar. O objetivo dela era zoar na casa, ela não estava nem aí. Zoou, se divertiu. E citar Maroca. Maroca também, outra grande participante. Ana Mara, Maroca, que merece incitações porque participou também duas vezes do Big Brother, a brilhantando a televisão brasileira aí para todos nós, né? E essa é a nossa lista, meus amigos, minhas amigas, queridos amigos, queridos amigas, que envolve o Big Brother. Se você concorda, se você discorda, deixe seu comentário, a gente quer saber se a lista está justa, se a lista está injusta. Não esqueça de deixar seu comentário que a gente está muito curioso para saber o que você acha aí. deixe seu like, seu dislike, assine, ative a notificação, acompanhe nossas redes sociais e também prestigie a nossa lojinha. A nossa lojinha é o brasilquideucerto.com.br onde você encontra diversos produtos. Eu estou usando aqui uma camiseta agora, aqui, né? Drogas, estou fora, pego minha bike e vou embora. Mas não tem apenas essa camiseta, tem muitos outros itens para você comprar e fazer a alegria da sua vida, a alegria de quem você quiser presentear aí. Ciro, eu acho que vale a pena a gente fechar esse vídeo com o momento do Poder Supremo. Vamos fechar esse vídeo então com o momento do Poder Supremo. com o Alianza. Essa decisão foi mudada agora pelo Dourado para salvar a própria pele. do Poder Supremo. E aí